O primeiro passo para preparar esse risoto vai ser assar as abóboras. Aqui tem 450 gramas de abóbora japonesa ou cabochá, já cortada em cubos. Claro que você pode fazer a olho, mas eu vou usar uma colher de sopa de azeite, completa assim, até começar a escorrer. Sal a gosto. Não faz cara feia para mim. Aqui, uma pitadona e foi. Eu quero que esse azeite aqui fique bem espalhadinho nos pedaços, então com as mãos você pode dar essa misturadona. Vai untando mesmo. E está ótimo. Eu estou usando o airfryer, mas claro que dá para preparar no forno. Na airfryer são 20 minutos a 180 graus e no forno são 30 a 220 graus. Enquanto a abóbora assa, a gente vai preparar o risoto. Para essa receita, a gente vai usar somente um quarto da cebola picadinha, mas eu já vou cortar tudo. Para essa receita aqui, não faria o menor sentido a gente preparar aquele tradicional caldo de legumes para o risoto. Então a ideia é a gente caprichar no sabor do refogado. A gente vai usar uma cenoura e um salsão. Vou separar as folhas do salsão. Olha que legal. Sabe a erva, salsinha? Esse é um salsão! Entendeu? É igualzinho. O salsão tem muita fibra, por isso que é difícil passar no ralador. Tem que cortar mesmo. Já vou aproveitar esse tempinho para aquele momento. Faz tempo que não tem, né? O momento... Vamos lá! Todo mundo! Errala o queijo! Errala o queijo! Vamos lá! Esse aí é só para quem é cozinha prática a raiz, né? Fininho, para render. A gente vai precisar de um quarto de xícara. O queijo é só para você. Você usa o quanto você quiser. A gente vai aproveitar todo o sabor do tomilho. E combina super com abóbora. Então vou pegar um raminho. E a gente vai dar uma tostadinha nele. Ele vai transferir o sabor para o azeite. Foguinho médio. Fiozinho de azeite. Esse tomilho aqui vai dar sabor, claro. Mas ele também vai servir para decorar o prato no final. Pronto! O sabor do tomilho já está no azeite. A gente deixa o raminho aqui. Reserve. Tem um fundinho de panela aqui de azeite. Mas eu quero colocar mais uma colher de sopa. E foi um quarto da cebola. Pitadinha de sal. Salsão. E cenoura. É o chamado mirpoir. A gente vai usar também o louro da Vitória. Ah, e lembrei de um truque que a Bel Coelho me ensinou quando esteve aqui na temporada dos chefes. E que realmente faz diferença. É esse picote aqui que ajuda a soltar os aromas. A gente já deixou um pouco do sabor do tomilho no azeite. Mas eu quero ter as folhinhas também. Aquela história, né? A velha polêmica do alho. Eu sou da escola que aprendeu a usar o alho no último momento do refogado. Porque se ele passa do ponto, ele queima. E a gente sente esse gosto. Sabe quando você fala assim, nossa, tem um gostinho amargo na comida? É alho queimado. Olha, esse refogado aqui está pronto. Deixei aqui um pouco mais de meio litro de água. A gente vai usar duas xícaras para esse isoto. Porque eu já vou começar a aquecer. Vou pegar também o arroz. Esse tipo aqui que eu estou usando é o arbóreo. É o grão, o tipo de grão do arroz para risoto que faz com que ele fique cremoso. Aqui tem meia xícara, que é suficiente para uma pessoa. E aí a gente começa a mexer bem. Vai o sal, um quarto de colher de chá. Dá uma pitada generosa aqui. Se quiser, vai uma pimentinha do reino também, nesse momento que ela já começa assim a temperar a comida. Está ouvindo um barulhinho aqui, um estalhinho? Esse é o ponto de colocar duas colheres de sopa de vinho branco. É tudo muito rápido, já evaporou. E com isso, o risoto vai ficar com acidez, com o sabor, esse perfume também do vinho, mas sem o álcool. Foguinho bem baixinho agora. Eu já vou colocar, de uma vez, uma xícara de água fervente. Só dei uma mexidinha aqui. E nessa receita aqui, como as quantidades são pequenas e a gente quer que o sabor apure, a gente não vai ficar mexendo como naquele método tradicional, tá? Senão também o líquido vai evaporar muito rapidamente e o arroz não vai ficar no ponto. Ele já está no ponto da gente colocar um pouquinho mais de água. Ela praticamente secou aqui, como você pode ver. Agora que já está com bastante sabor, a gente vai colocar só meia xícara de água e mexe, mexe, mexe. Já vou juntar mais meia xícara. Você viu que nessa receita, né, a proporção muda, porque geralmente é um para três. Uma parte de arroz para três de água. É um belíssimo jantar, meu amor! Mas assim, é uma quantidade pequena que a gente cozinha. Então, a gente precisa de um pouquinho mais de água. Foi um para quatro. É importantíssimo o ponto do risoto. Além de ter o grãozinho al dente, né, que é aquela coisa que você morde e ele dentro ainda está um pouco durinho. Nesse ponto, você já está vendo bem o arroz e ainda tem um creminho. Não vai deixar secar demais. Primeiro desliga. Mexidinha. E vai o equivalente aqui a... Que foi menos, mas acho que está bom. Tá bom, vamos pôr uma colher de sopa de manteiga. E não mexe, não mexe. Desligou o fogo, tampou, deu o tempo da abóbora. Delícia total! Olha só. Um pouquinho menos da metade da abóbora, a gente vai colocar no risoto. Alguns cubinhos eu vou colocar nessa tigelinha verde aqui, junto com o tomilho que a gente vai usar para decorar. Se você quiser, eu pessoalmente gosto muito, dá uma apertadinha assim em um ou outro cubinho, porque aí o sabor da abóbora fica mais unificado aqui no risoto. Eu gosto de colocar o queijo todo de uma vez, mas se você quiser reservar um pouquinho para polvilhar por cima... Você é livre, meu amor! E ó, fogo desligado, hein? Vamos servir? Essa camada a mais deixa o prato mais interessante, né? E a gente ainda coloca... O tomilho tostado, porque a gente acaba sinalizando, assim, do que é feito o prato. Vamos lá! Tchau! Bom flooding! Tchau! Vou... Tchau! Tchau!